Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a Sessão do Oeste 100,3, onde com você aqui é bem melhor. Eu sou a Marisol e nós vamos juntas nesse programa Mulheres Maravilhoso de todos os sábados, mas antes eu tenho que comemorar aqui por estar com todos vocês no nosso primeiro programa de 2023. Que esse ano seja maravilhoso para todos vocês. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo fim de ano, por aqui está tudo certo. E muito bom dia para você que está acompanhando a gente no seu radinho aí em 100,3. Para você que está curtindo a gente pelo site ondoestfm.com.br, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E para vocês também que curtem a gente pela MAP TV e pela Link TV Brasil. Está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres. Aquele espaço que a gente fala com mulheres inspiradoras, maravilhosas, poderosas e lindas. E aí hoje a minha convidada, ela é... Ela está morando em Fortaleza, ela é maravilhosa. Ela está aqui fazendo uma visita para a gente, está aqui ao vivo com a gente no estúdio. É a Clara Adão, ela é pesquisadora em Direito. E a partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre as pesquisas que ela faz. E também ela tem uma novidade aqui muito interessante para contar para a gente. Fora que a gente vai saber um pouquinho da vida dela, né? Então pega sua agulha de tricô aí, amiga, que a gente vai tricotar agora. Bom dia, Clara. Tudo bem? Bom dia, Marisol. Bom dia para todo mundo que nos ouve e assiste. É um prazer estar aqui, principalmente depois dessa apresentação. Estou realmente me sentindo maravilhosa, poderosa. Você é tudo isso, como todas nós, né? A gente devia enaltecer mais as mulheres todos os dias, não é? Com certeza, com certeza. Vamos lá, para o pessoal te conhecer. Você é daqui de Piuí, você nasceu aonde? Me conta um pouquinho da sua trajetória de vida. Bom, eu sou natural de Mariana, mas morei lá por pouco tempo. A minha família é toda aqui de Piuí. Então a maior parte da minha vida eu passei aqui em Piuí. E atualmente eu estou circunstancialmente em Fortaleza pelos estudos. Eu estou fazendo as minhas pós-graduações no Nordeste, por questões de pesquisa mesmo. Então eu fiz o mestrado em Aracaju, estou fazendo doutorado em Fortaleza, mas sempre que dá eu venho para visitar a família e ver a situação, porque, enfim, aqui está todo o afeto, né? É verdade. E você se formou em qual área? Eu fiz o curso de Direito no Centro Universitário de Formiga, no Unifor, aqui do lado. Então eu continuava aqui em Piuí e me deslocava para lá todos os dias. E aí fiz o mestrado em Direito Constitucional e agora o doutorado em Direito Constitucional também, com foco em ambiental. Sim, é uma área que hoje tem bastante relevância, né? Infelizmente, hoje a gente está dando mais importância, mas sempre teve uma relevância muito grande, né? Exatamente. Eu acho que agora as pessoas estão voltando as suas atenções para o tema, porque elas estão começando a sentir na pele as mudanças climáticas, a degradação ambiental, então tem muitas coisas que estão muito próximas da gente e que agora que as pessoas estão começando a se dar conta. Então tem sido mais interessante, assim, perceber que as pessoas estão dando mais importância. Ô Clara, e de onde surgiu a sua vontade de fazer pesquisa, de ser pesquisadora? Eu acho que todo pesquisador é curioso. Então começa com a curiosidade. Mas aqui em Piuí, a gente tem muitos temas, aqui na região a gente tem muitos temas interessantes que despertam essa curiosidade. Então eu comecei na pesquisa, pesquisando sobre os conflitos que tem no Parque Nacional da Serra da Canastra. Então o pessoal aqui sabe que tem uma população que mora lá, que foi desapropriada no período militar, de uma forma muito truculenta, e até hoje não receberam os pagamentos adequados. Então tem várias questões de proteção ambiental versus o direito de propriedade das pessoas que moram. Então eu comecei a pesquisa estudando os conflitos fundiários da Serra da Canastra, que é um tema que eu não consigo desapegar de jeito nenhum. Então eu vou e volto, mas eu sempre passo pela Serra da Canastra. E como tem sido a sua trajetória acadêmica? Bom, eu fiz a graduação em Formiga e logo em seguida, quando eu terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado em Aracaju e já fui direto também para o doutorado em Fortaleza. Então eu tenho seguido por essa linha, estudando a conservação ambiental e a relação com as pessoas, porque meio ambiente não é só bicho e planta. Meio ambiente é tudo, somos nós, é a cidade, é o que acontece. Então eu acho que precisa inserir os seres humanos e entender esse impacto e essa inter-relação. Clara, você está falando sobre isso. Qual é a relação que a gente tem entre o meio ambiente e o ser humano? Então, nós fazemos parte da natureza. Veio essa ideia muito errada de que a gente está de fora, então a gente pode dominar. Não é, a gente faz parte. Tudo que a gente faz acarreta consequências. E como é tudo integrado, um dano ambiental que a gente causa aqui pode ter repercussões lá no Nordeste, lá no Norte, em outro país. Então é tudo integrado. A gente precisa ter essa visão de integração, de união, de gestão compartilhada para entender como se afeta e como a gente pode proteger o meio ambiente, como essa relação pode ser mais saudável. E qual é a relação das pesquisas sobre o meio ambiente com a relação de gêneros? Isso é muito importante porque a ONU já fez um levantamento de que a maioria das mulheres que são refugiadas climáticas, aliás, a maioria das pessoas que são refugiadas climáticas são mulheres. Faz um parênteses aí para a gente. Explica o que é ser um refugiado climático, por favor. As mudanças climáticas, elas geram diversos danos na nossa vida real. Então, esquentar muito a temperatura de uma cidade. A gente viu, por exemplo, na Itália, que fez tanto calor, que teve gente que morreu, ou muito frio, ou questões de poluição. Enfim, várias formas de dano ambiental que fazem com que seja absolutamente insustentável a pessoa morar naquele lugar. Então, ela tem que mudar para outro lugar. E a maioria dessas pessoas que têm que se deslocar são mulheres. E, além disso, as mulheres têm um papel muito importante na luta pelo meio ambiente. Porque, geralmente, as lutas sociais em defesa dos direitos ambientais é puxar pelas mulheres, que são quem, geralmente, busca água quando não tem acesso à água potável em casa, que faz esse manejo e o cuidado com os alimentos, e que cuida da família. Essa relação de cuidado também tem a ver com a natureza. Então, é muito importante olhar por essa perspectiva de entender o que essas mulheres precisam. Olhar o meio ambiente e entender quem faz parte dele nas suas vulnerabilidades. É uma loucura, né? Quando a gente começa a desmembrar um assunto, você vê que tem muito mais nuances importantes do que a gente realmente vê, né? É uma loucura isso. Porque, imagina só, eu jamais imaginaria que a pesquisa de meio ambiente também gerasse um lado desse, que fosse e visse a mulher como ela é. E, principalmente, nós, maravilhosas, que estamos sempre aí encabeçando a coisa certa, entendeu? Bom, agora chegou a hora da gente curtir uma música maravilhosa e daqui a pouquinho a gente volta pra falar mais com a Clara. E ela tem um monte de coisa pra contar pra gente, gente. Eu tô morrendo de orgulho de estar aqui. Um beijo pra vocês, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Agradeço sempre a companhia de todos vocês que estão acompanhando a gente e de qual quer que seja o seu streaming, o local onde você esteja. Muito, muito obrigada, viu, pessoal? E eu tô recebendo hoje a Clara Adão, maravilhosa, ela é pesquisadora de direito. E eu quero falar agora, porque eu fiquei sabendo, que a senhorita está concorrendo a um prêmio que se chama Prêmio Marielle Franco. Conta pra gente como você começou com essa jornada, nesse prêmio. O que significa esse prêmio pra nós mulheres, pra todos os brasileiros, né? E qual a importância dele? Então, foi uma surpresa pra mim também, na verdade, ser indicada como finalista pra esse prêmio. Mas é reflexo de uma pesquisa que eu desenvolvo há cerca de um ano e meio, que é sobre a territorialidade das mulheres. O que é que isso significa? É o lugar das mulheres no mundo. Então, nessa obra que eu concorro ao prêmio, que eu já vou explicar como funciona, eu trato como funciona ser mulher no espaço público e dentro de casa. Como que funciona na cidade e no ambiente rural. Então, os números desiguais, por exemplo, com relação ao trabalho doméstico, que as mulheres, elas usam, geralmente, nove horas a mais do que os homens por semana nos cuidados da casa. Ou seja, são nove horas que elas poderiam dedicar a um trabalho remunerado, que elas poderiam fazer atividades de lazer, etc. Além dos índices de violência doméstica, enfim. Então, eu enfrento todas essas questões pra entender. Sabe aquele jargão, lugar de mulher onde ela quiser? Sim. Infelizmente, não é bem assim ainda. A gente gostaria que fosse. E é pra isso que caminham as pesquisas, pra que a gente possa alcançar esse lugar. Agora, parece que é um discurso. Dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser. Porque não é de fato. A gente tá avançando na legislação com relação à proteção das mulheres, etc. Então, eu apresentei esse trabalho para o concurso da Editora Contra Corrente, que é uma grande editora, que publica livros jurídicos e também de literatura. e basicamente são ensaios, ou seja, estudos que vão ser publicados na forma de livro e várias mulheres do Brasil todo, mundo todo concorrendo. Eu fui selecionada como uma das dez finalistas e o resultado sai na segunda-feira. Ai, ai, ai. É, a pressão. Até eu tô sentindo a pressão aqui, viu? Mas eu tô torcendo muito pra você. Muito obrigada. E aí, felizmente, esse prêmio, ele foi avaliado por uma comissão técnica formada por professoras, juristas, que analisaram os textos e selecionaram os dez. Aí, agora, nessa fase final, tem uma banca, uma comissão julgadora, composta por três mulheres, dos movimentos sociais, pesquisadores importantes, dentre elas, a Aniele Franco, que é a nossa atual ministra de Igualdade Racial, que era irmã de Marielle e é presidente do Instituto Marielle Franco. Então, todo ano, ela tá dentro dessa comissão pela representatividade e porque o prêmio carrega o nome da irmã dela. Com certeza. Então, assim, é uma grande honra ser lida. É um lugar muito legítimo pra ela, né? Extremamente. E é uma honra ser lida pela Aniele, agora nossa ministra, que já começou a fazer um trabalho muito interessante. Que coisa maravilhosa. E, Clara, me fala uma coisa. Qual é a participação efetiva mesmo da mulher na ciência? Isso é uma coisa interessante, que esse prêmio é até um reflexo disso, né? Grandes mulheres pesquisadoras pesquisando vários temas diferentes e que são de interesse para as mulheres. Mas nós somos maioria quantitativa em números na ciência brasileira. É composta basicamente por mulheres. No entanto, com relação às oportunidades e aos destaques, nem sempre a gente recebe o reconhecimento e as oportunidades que a gente merece, principalmente também por compilar jornadas, por ter jornada dupla, ter muitos trabalhos, muitas responsabilidades em casa. Então, às vezes, é difícil nesse mundo competitivo e que busca tanto pela produtividade. É muito difícil para as mulheres, principalmente para as mães. Mas, mesmo assim, a gente consegue ter um papel de destaque. Por exemplo, a primeira cientista do mundo que decodificou a sequência da Covid-19 foi uma mulher brasileira, cientista, e ela fez em 72 horas, se não me engano. Foi super rápido, o mundo inteiro pesquisando, e ela foi pioneira. Então, assim, nós temos o potencial, falta oportunidade. E me fala uma coisa, já que você está inserida nesse mundo da pesquisa, como que é a vida de uma pesquisadora? Como que funciona quando você se transforma? Porque você estava me falando na nossa outra reunião de que pesquisador não é uma profissão no Brasil, né? E tem muitas pessoas que... Tem muita gente que não entende direito. Fala, poxa, mas a pessoa fica lá dentro de uma universidade lendo ou fazendo alguma coisa e a gente está aqui dando dinheiro e a gente não sabe o que é. Então, eu gostaria que você desmistificasse como você passa na pele isso todos os dias e contasse também para os nossos ouvintes o que você acabou de contar aqui para a gente daquela parte de que você mesmo tem que bancar as coisas quando vocês precisam fazer pesquisa, por favor. Sim. A pesquisa, a profissão pesquisadora no Brasil não existe. Então, não existe cientista, a profissão cientista, porque às vezes as pessoas pensam que tem, né? Na verdade, quem faz ciência, quem faz pesquisa no Brasil são os alunos de mestrado e doutorado e os professores orientadores. Os professores, principalmente nas universidades públicas, eles são obrigados a exercer três funções que são absolutamente diferentes uma da outra, que é a da docência, de dar aula mesmo, a pesquisa, que o perfil é muito diferente, é um perfil mais introspectivo e que requer viagem, que requer uma inserção mesmo no objeto e que quando você tem que estar em sala de aula toda semana é muito difícil, e a extensão, que é levar o conhecimento da universidade para o público em geral. então é uma sobrecarga gigantesca para os professores, porque eles têm que desempenhar essas três funções ao invés de simplesmente dar aula, então já começa por aí. E além disso, nós que fazemos mestrado, doutorado, que estamos nessa parte acadêmica, nós é que desenvolvemos as pesquisas efetivamente, a gente publica artigos, a gente vai empiricamente, a gente vai pessoalmente para ver o que está acontecendo, para apresentar tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade em geral. Então, na verdade, a gente está prestando um serviço para a sociedade, a gente quer devolver algo bom para a sociedade, coisas úteis, por exemplo, no direito mesmo, as pessoas não sabem o que uma pessoa que pesquisa no direito faz. É, era minha próxima pergunta, mas pode mentir. porque assim, nós temos as leis, mas nós temos a doutrina, que é uma interpretação das leis, as pessoas que escrevem, explicando e criando ideias, formas de interpretação, isso é feito na pesquisa, então a gente cria instrumentos, mecanismos jurídicos para facilitar a vida das pessoas, tanto na questão de inovações tecnológicas, para poder facilitar o serviço mesmo, como formas de interpretação para facilitar a obtenção de direitos, a gente pensa as políticas públicas e a efetividade delas, então é um ramo muito amplo e que os advogados, juízes, promotores não conseguem trabalhar sem ter esse aporte que a gente fornece para eles. Mas voltando ao que você tinha perguntado, que eu dei uma viajadazinha aqui, sobre as dificuldades da pesquisa mesmo, os bolsistas, os pesquisadores recebem bolsa, são os pesquisadores bolsistas, nem todo mundo que faz mestrado e doutorado recebe bolsa, principalmente porque esse valor está muito reduzido agora, quase ninguém consegue receber bolsa atualmente, a fila de espera está muito grande, então as pessoas precisam trabalhar e fazer a pesquisa, o que é muito desafiador. Durante o meu mestrado, eu tive que advogar e fazer o mestrado, foi adoecedor, porque a pesquisa não tem o horário certinho, não é igual o trabalhador, a gente não tem direitos sociais. Você não bate o cartão ali na hora que chega e depois acabou o meu expediente e eu vou embora. Não, pesquisa é diferente, gente. É de domingo a domingo, você tem que estar à disposição o tempo todo, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, enfim, é bem complicado. E as pessoas que recebem a bolsa, que é essa remuneração pelo trabalho de pesquisa e que a gente é obrigado a ter várias funções dentro disso, por exemplo, dar aula. É uma das obrigações. Então a gente dá aula nas universidades públicas. Que loucura. É, então a gente acumula várias funções. Quando a gente tem que apresentar a nossa pesquisa em congressos, quando a gente tem que viajar, a gente arca com o valor da bolsa. Então a bolsa, ela é para o sustento próprio e também para pagar as publicações, as viagens. Se a pessoa é, por exemplo, das outras ciências biológicas, por exemplo, tem que comprar os materiais de laboratório. Nem todos os laboratórios são equipados. Então a pessoa tem que pagar do próprio bolso. Pois é, ou seja, você entra para fazer pesquisa e sai endividado, praticamente. Ai, gente, que loucura, né? Pessoal, vamos dar uma aliviada aqui. Vou soltar duas músicas para vocês agora e a gente volta falando um pouco mais com a Clara sobre todas essas pesquisas que ela faz. Tem mais coisa para contar para vocês, hein? Então solta o som. O programa Mulheres no Ar para vocês até nove horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje nós estamos conversando aqui com a Clara Adão. Ela é pesquisadora no ramo do direito e já contou para a gente um monte de coisas que ela está fazendo. Ela está concorrendo ao prêmio Marielle Franco. Ela também faz pesquisa em várias áreas. E agora eu queria saber, Clara, de você, qual é o projeto que você está hoje em dia fazendo? Qual é o seu projeto atual? Assim, são vários, né? Na pesquisa acaba que a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa. No meu doutorado, eu pesquiso a proteção dos lugares bonitos. E aí, por isso, atualmente eu estou pesquisando o parque de Jericoacoara. As pessoas não sabem, às vezes conhecem a praia, que é muito bonita, Jericoacoara, no Ceará. Mas lá é um parque nacional, que é uma unidade de conservação. E lá costumava ser território indígena. Mas com esse turismo, acabou que eles se espalharam e tem poucos indígenas lá atualmente. Tem uma vila de pescadores bem vulnerabilizada. Então eu estudo essas questões sociais também do parque. E de outros lugares bonitos, como foi o caso da minha pesquisa aqui na Serra da Canastra. Então eu pesquiso essa questão da beleza ambiental e qual a forma mais efetiva de proteger, como assegurar os direitos de propriedade e os direitos sociais das pessoas que moram perto dos lugares bonitos. além disso, eu desenvolvo essas pesquisas de gênero, como a pesquisa que eu disse que está concorrendo ao prêmio Marielle Franco. Faço uma pesquisa com um grupo de pesquisa de Rondônia, que é sobre projetos de infraestrutura, ou seja, hidrelétrica, ferrovia, ciclovia, hidrovia, tudo, e quais são os impactos disso para a população. E uma pesquisa que a gente vai desenvolver esse ano aqui no estado de Minas Gerais sobre pessoas em situação de rua nas médias cidades de Minas Gerais. E aí é vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma pesquisa muito importante que a gente vai fazer porque nos últimos tempos a gente tem percebido um aumento das pessoas em situação de rua em cidades que antes não se via isso. É verdade. Então, aqui na região mesmo, Passos, Divinópolis, até aqui em Piauí em algumas épocas do ano aparecem várias pessoas em situação de rua. A gente quer entender esse fenômeno, o que está acontecendo para ter esse aumento tão significativo, que era uma coisa que a gente estava mais acostumado a ver em cidades grandes. É verdade. A gente não sabia que ia chegar tão perto da gente. É verdade. Clara, você falou sobre essa pesquisa sua dos lugares bonitos e tudo mais. Eu queria só que você respondesse rapidamente para as pessoas. a evolução de um lugar ela está ligada ou ela precisa, você precisa parar de proteger o ambiente para que possa evoluir um lugar? Bom, tem uma concepção que tem que tirar as pessoas do lugar para ele ficar protegido. Mas eu acredito que é o contrário. Porque geralmente as pessoas que moram perto do ambiente natural aquilo ali é a casa dela. Elas protegem mais. Elas protegem muito mais. A gente não joga lixo no chão da nossa casa. A gente não depreda a nossa casa. Então eles não vão fazer isso assim, obviamente. Existe uma consciência porque é o lugar que a pessoa mora. É claro que há casos e casos. Não tem como generalizar. Mas no geral as comunidades tradicionais as pessoas que moram mesmo no ambiente rural elas têm esse cuidado. Então a minha luta principalmente no doutorado é para garantir a permanência dessas pessoas no território delas ao mesmo tempo em que existe uma proteção ambiental. Então esse é o meu problema com a Serra da Canastra e a desapropriação das pessoas que moram na área do parque. É o meu problema com o Jericoacoara que todos os empreendimentos são de pessoas que não são nativas de lá. Então a maioria é de gringos inclusive tem um suíço que detém De grandes grupos, né? Exatamente. Tem um suíço que detém mais de metade dos empreendimentos de Jericoacoara. Então não volta não tem esse retorno para a sociedade local para as pessoas que moram na comunidade. E é muito importante a gente pensar isso porque as pessoas têm que participar economicamente ambientalmente daquilo que acontece no entorno. Com certeza. E, Clara, para quem ficou um pouquinho curioso sobre esses temas você tem alguns materiais para indicar? Como estamos aqui num audiovisual eu vou indicar um pouquinho podcast, né? Que a galera talvez goste de ouvir. Tem várias coisinhas que dá para ouvir. Primeiro em questões de gênero talvez o Mamilos Podcast este programa Mulheres, óbvio. Toda semana contemos maravilhosos. O podcast da Obvius também é muito interessante. E no mais tem vários filmes que tratam a questão ambiental. Aquele que lançou não tão recentemente mas que o pessoal talvez tenha visto na Netflix Não Olhe Para Cima trata a questão ambiental. Para as crianças tem um filme do Lorax que trata a questão ambiental que é muito legal. E de leituras tem vários autores que as pessoas podem começar a ler. A de Jamila Ribeiro o nosso atual ministro dos Direitos Humanos o Silvio Almeida que é imprescindível. Os textos dele são maravilhosos. Os meus textos viu, gente? Leiam os textos da Clara. Os meus porque com relação a essa beleza ambiental eu sou realmente a única pessoa que fala disso atualmente porque uma das exigências do doutorado é que o tema seja inédito e original. Ninguém pode ter falado então de beleza ambiental os meus materiais mas de meio ambiente temos várias pessoas maravilhosas aqui na região mesmo o professor Wether de Oliveira que dá aula lá no Centro Universitário de Formiga tem uma produção interessante então é legal de acompanhar. Clara e qual o conselho que você daria para quem se interessa e tem vontade de ingressar nessa área de pesquisa? A pesquisa requer curiosidade como eu disse e paixão principalmente porque as situações da pesquisa atualmente estão muito difíceis não é algo muito recompensador financeiramente socialmente a gente enfrenta muitas dificuldades então tem que ter uma vontade muito grande de fazer pesquisa mas no mais eu acho que conversar com as pessoas do seu entorno para entender a sociedade mesmo a gente não pode fazer uma pesquisa desassociada da realidade que está longe do que a gente está vivendo a gente precisa pesquisar o que a gente vive o que está perto da gente o que nos toca o que nos comove sempre falam assim ah na pesquisa não é bom estar muito próximo daquilo que você vai pesquisar para não contaminar eu penso o contrário minha orientadora também pensa absolutamente o contrário a gente tem que pesquisar o que está próximo o que nos motiva para tentar alterar a nossa realidade social então nas universidades geralmente tem essa oportunidade de pesquisa tem que se interar sobre iniciação científica etc e possivelmente ir para um mestrado doutorado apesar das dificuldades quando a gente consegue fazer alguma coisa bacana pela sociedade é maravilhoso que coisa boa clara infelizmente nosso tempo está acabando eu vou ter que me despedir de você foi maravilhoso ter esse tempo com você aqui muito obrigada por você ter ficado disponível ter vindo bater esse papo com a gente adorei te conhecer quero mandar um beijo também para a Maria Zilma gente que é mãe dela deixei para falar o melhor a cereja do bolo eu coloquei no final agora um grande beijo para você viu Maria Zilma um grande beijo a todos vocês nossos espectadores e nossos ouvintes também muito obrigada e se você quiser o espaço é seu agora se você quiser dar algum recado mandar um beijinho para a mamãe também agradeço imensamente pelo convite foi maravilhoso te conhecer esse programa lindo e foi incrível poder compartilhar um pouquinho da trajetória do que é a pesquisa dessa vida de pesquisadora no Brasil e um pouquinho dos meus projetos eu fico imensamente feliz de ter esse espaço e quero mandar um beijo e agradecer também a quem nos ouve a quem nos assiste a minha família a todo mundo que apoia muito obrigada um grande beijo para todos vocês pessoal a gente se vê daqui a pouquinho no sabadão da onda ali na parte do rádio enquanto isso música para vocês muito obrigada e aí